Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, olha só que bacana, tudo bem com vocês, tudo bem comigo, tudo bem conosco, espero que a gente tenha aí uma boa aula, uma aula cheia, cheia né, de aprendizados, tá bom? Valeu, então vamos começar sem perder tempo, vamos colocar para você a apresentação aí na tela, vem comigo porque vai ser muito massa, essa aula é para você, estudante do sexto ano, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, sou professor de matemática, eu tenho a minha pele, ela é branca, meu cabelo é preto, agora nesse momento eu uso uma camisa cinza, sem estampas, por cima um jaleco branco e no ambiente onde eu estou aqui gravando essa aula para você, atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Belezinho? Passadas as apresentações, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, a gente vai ver coisas aí que tem a ver com tabelas, né? Pois é, tabelas que é uma coisa muito importante para a gente estudar e aprender, porque elas fazem parte do nosso dia a dia, então a gente precisa entender como é que funciona as tabelas, né? E o que é que tem nelas para a gente olhar direitinho, tá bom? Bom, mas enfim, vamos ver, né? Porque na verdade a gente já começou isso na aula anterior e a gente vai continuar nessa aula, tá bom? Então, vamos lá, né? Relembrar um pouquinho do que foi visto na aula anterior, certo? E aí, depois disso, a gente viu os 10 países mais populosos do continente africano em 2014, né? Populoso significa ali os países onde tem mais habitantes, onde moram mais pessoas, né? Então, a gente viu aí esses 10 países. E aí, dentro desses 10 países que estavam colocados em uma tabelinha, né? A gente estudou um pouquinho sobre ordem crescente e ordem decrescente. E eu fiz até, tentei assim um pouquinho, mexer com a sua imaginaçãozinha, né? Fazendo uma brincadeirinha com a formiguinha e o elefante. Você lembra disso? Pois bem, né? Depois, continuando a aula anterior, a gente viu como comparar números decimais, né? Aqueles numerozinhos que tem vírgula. Quando é que é maior? Quando é que é menor? Então, nós vimos isso com detalhes, tá bom? E aí, né? O tempo inteiro, a gente vendo ali esses dados sobre esses 10 países mais populosos da África em 2014, colocados em uma tabela. Vem comigo, vamos continuar. Olha só a tabela que a gente viu na aula anterior. Pois é, a mesma tabela. Temos ali os 10 países mais populosos da África em 2014, né? Na coluna da direita, olha só, coluna da direita, os 10 países mais populosos da África em 2014. E para cada país, a sua população em milhões de pessoas. Certo? Então, a gente mostrou essa tabela na aula anterior e a gente vai precisar dela aqui de novo. E é por isso que ela está aparecendo aí. Bom, então, o que é que a gente vai fazer? Vamos entender, né? Isso na prática? Porque, na verdade, na aula anterior, né? Eu tentei, né? Pedir, né? Que você tentasse fazer uma organização nessa tabela, né? Que você pegasse essa tabelinha aí e reorganizasse ela de forma decrescente. Porque ela está arrumada ali, na verdade, não está arrumada. Ela está meio bagunçadinha, né? Então, assim, colocar em ordem decrescente é pegar os países onde as populações maiores vão ficando na parte de cima e as menores vão ficando na parte de baixo, né? É do elefante diminuindo até chegar à formiguinha. Lembra disso? E aí você conseguiu fazer, né? Eu lembro, né? Que eu falei assim, olha só. Reproduz, né? Faz essa tabela no caderninho. A lápis mesmo, a caneta, né? Olha ela ali em branco. Coloquei ela para você fazer ali uma foto ou um print, né? Para que você fizesse no seu caderno e conseguisse reorganizar essa tabela. Tá bom? E aí? Foi fácil? Foi difícil? Vamos que vamos? Bom, então, olha só. Eu vou, né? Fazer aqui rapidinho um teste de memória com você. Vai aparecer na próxima tela uma pergunta, certo? E essa pergunta, depois dela, vai ter um cronometrozinho ali de um minuto para você ver se a resposta, na verdade, se é a afirmação, tá? Para a tabela, vai aparecer uma tabela, se é verdadeiro ou se é falso, tá? Então, vai aparecer aí na próxima tela uma frasezinha. Você vai precisar saber se é verdadeiro ou falso com base nisso daqui e tem um tempinho para a gente responder, tá bom? Então, olha só. A tabela a seguir, que vai aparecer na próxima tela, está organizada de maneira decrescente. Isso vai ser verdadeiro ou isso vai ser falso? True, verdadeiro. False, falso. Tá? Então, vai aparecer a tabelinha. Você olha para ver se ela está mesmo organizada de maneira decrescente. Enquanto você vai olhando, analisando direitinho, vai contando um reloginho ali de um minuto. Vamos lá? Atenção. De que maneira está organizada essa tabela? Essa tabela está organizada de maneira decrescente. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Tempo na tela, que é para você olhar ali, ó, valor por valor e conseguir entender em que ordem está essa tabela. Tempo chegando ao fim. Será que você já tem a sua resposta? E aí? A afirmação dizia que essa tabela está organizada de maneira decrescente. Olha só a tabela aí. Verdadeiro ou falso? Qual é a sua resposta? Fala alto aí para todo mundo que estiver em casa te ouvir. Vamos lá? Isso é falso. Pois é. Essa tabela que você acabou de olhar com muito cuidado não está organizada de maneira decrescente. E nós vamos entender por quê. Vamos, com muita atenção, olhar a tabelinha mais uma vez. Olha só. Bom, então essa tabela está organizada de maneira crescente. Pois é. Por isso que foi falso. E vamos entender por que ela está em ordem crescente. Porque ela vai do país menorzinho, vai aumentando os países, a população, até chegar o mais populoso, o maiorzão. Vamos pensar assim. Então, ali, Sudão, com a menor quantidade de pessoas, 35,4 milhões. E depois aumenta, no país de Uganda, para 35,9 milhões de pessoas. E depois continua aumentando. Argélia, com 38,8 milhões de pessoas. Depois, vai aumentando de novo. O Quênia, com 45 milhões. África do Sul, 48,3 milhões. Tanzânia, 49,6 milhões. República do Congo, 77,4 milhões de pessoas. Egito, que é um país bem conhecido, 86,8 milhões de pessoas. Etiópia, 96,6 milhões de pessoas. E Nigéria, a mais habitada. Aqui tem mais pessoas, 177,1 milhões. Então, foi ali do menos povoado, do menos populoso, foi crescendo, crescendo, crescendo. Ordem crescente, até chegar no mais populoso. Certo? Tá bom? Bacana? Bom, então é isso aí. Com base nessa tabela, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas perguntas, né? Para entender melhor essa coisa dos 10 países mais populosos no continente africano no ano de 2014. O que é que é legal é você agora pegar um caderno, um lápis, tá? Porque a gente vai pensar junto, eu aqui, você aí, mas também a gente vai precisar fazer, né? Um pouquinho de cálculo, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo, vem conosco, porque as perguntas serão essas. Pergunta de número 1, né? Qual o total da população que ocupou a África por esses países em 2014? E ali tá grifado a palavrinha total. O que é que significa total? Total significa tudo. Significa o todo. Então, a gente quer a quantidade em milhões de pessoas de todos aqueles 10 países. Se a gente precisa desse total, olha só o que é que vai aparecer na tela, a gente vai precisar fazer uma operação chamada de adição, mais conhecida como a continha de mais. E quando é que a gente usa a adição? Quando a gente tiver ideias ligadas à total. Como assim, professor? Falou de juntar, né? Falou de acrescentar, falou de reunir ou unir, a gente tá falando da famosa conta de mais, a adição. Então, é isso que nós vamos precisar fazer para responder essa pergunta de número 1. Então, você no seu caderninho, olhando a tabela, essa aqui está organizada de maneira crescente, caso você tenha feito de maneira decrescente, ótimo, não tem problema, a gente vai fazer uma adição com todos aqueles 10 valores ali que são as populações dos 10 países. Tá bom? Então, você no seu caderninho, com a sua tabela ou com essa tabela, você já pode começar a armar a sua continha. Não é assim que a gente fala? Armar a conta? Pois é. E olha só como é que fica, tá? Fica dessa forma. E a gente precisa lembrar que esses números aí são números decimais, são números que têm vírgula. Então, quando for armar a continha de mais, é número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Como assim, professor? Olha só, quem tá atrás da vírgula, fica todos aqui, um embaixo do outro, alinhadinho. As vírgulas ficam alinhadas, vírgula embaixo de vírgula, e segue os outros algarismos, respeitando aqui a ordem de cada um. Os do meio, os da frente e assim sucessivamente. Tá bom? Só um detalhe importante é que o 45 aparece na tabela sem vírgula. Mas pra gente completar, pra conseguir fazer essa continha, é só a gente colocar, depois do 45, um vírgula, uma vírgula, certo? E completar com um zerinho, como tá aparecendo ali na tela do lado direito. Fazendo isso, a gente fica com tudo organizadinho pra fazer a conta. E fazendo a conta, quanto é que dá isso? Vem comigo. Bom, a gente pode fazer essa conta na calculadora de uma maneira muito rápida, ou a gente pode escrever no caderno com lápis, bonitinho, e fazer a continha. Eu vou fazer aqui com você, ó. Primeiro, com esses algarismos que estão atrás da vírgula, tá bom? Lá de cima, pra baixo, mas pode ser de baixo pra cima. Então, vamos lá. 4 mais 9, a gente pode até usar os dedos, das mãos, né? Dá 13. Depois, 13 mais 8, dá 21. 21 mais 0, continua sendo 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 4, 34. 34 mais 8, 42. 42 mais 6, 48. E 41, aliás, 48 mais 1, 49. O algarismo 9 fica aqui, e o algarismo 4 sobe aqui para a ordem das dezenas, como a gente já está acostumado a fazer a continha de mais. E aí, vamos de novo somar aqui, ó, lá de cima pra baixo. 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 8, 22. 22 mais 5, 27. 27 mais 8, 35. 35 mais 9, 44. Mais 7, 51. Mais 6, 57. Mais 6 de novo, 63. 63 mais 7, 70. Fica o algarismo 0, o algarismo 7 vai lá pra cima. E veja que no resultado, ó, seguindo aqui, vírgula embaixo de vírgula, no resultado aparece a vírgula. Fazendo agora a continha de baixo pra cima, 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 7, 35. Mais 8, vai dar 43. Mais 9, 52. 52 mais 7, 59. Fica o algarismo 9, aqui embaixo, vem o algarismo 5, que vai somar com esse 1, que vai dar 6. Então, o total dessa continha, é 690,9. E o que é esse 6,9? É a resposta para a pergunta que foi feita, a pergunta 1. Qual o total da população que ocupou a África por esses países em 2014? 690,9 milhões de pessoas. Tá bom? Então, pergunta 1, respondida. Seguindo, vamos para uma pergunta de número 2. Olha só. do total, ou seja, desse total que a gente acabou de encontrar, retirando os 4 países menos populosos, ou seja, os 4 países que tem menos pessoas habitando, quantos milhões de pessoas ocuparam o continente africano em 2014? 14. Então, vamos lá. Do total que a gente achou, a gente vai retirar os 4 que tem menos habitantes. E retirar, dá ideia para a gente, de uma operação, que é chamada operação de subtração, né? Ou a famosa continha de menos, que tem a ver com retirar. E quando as ideias têm a ver com retirar, né? Se o probleminha diz para nós, uma diferença entre valores, ou diminuir valores, ou quanto falta para completar alguma coisa, é porque esse probleminha vai ser resolvido usando a continha de menos, usando a subtração. que a gente vai precisar dela para responder a pergunta 2, tá? Olha só na tabela, os 4 países menos populosos, os 4 países que tem menos habitantes. Então, do total, a gente pode ir retirando a quantidade de 1 por 1, retira 35,4, acha um resultado, retira o 35,9, acha o resultado de novo, retira o 38,8, acha outro resultado e retira o 45. Essa é uma forma de fazer, mas tem uma forma que é mais rápida. E qual é a forma mais rápida? Junta esses 4 e retira do total. Então, vamos juntar aqui agora esses 4 e para juntar esses 4, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, o que está atrás da vírgula fica tudo alinhadozinho numa coluna e o que está na frente da vírgula fica tudo alinhadozinho também em outras colunas. Então, ali, como está na tela, fazendo a continha, 4 mais 9, 13, mais 8, 21, o algarismo 1 fica, o 2 vai lá para cima. 2 mais 5, 7, mais 5, 12, mais 8, 20, mais 5, 25, o algarismo 5 fica, o 2 sobe, 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, 11 mais 4, 15. Então, aqueles 4 países juntos têm um total de 155,1 milhões de pessoas. Aí, agora, a gente vai pegar esse valor e tirar do total dos 10 países. Olha só. E agora, a gente vai fazer a continha de menos, que é feita da mesma forma como a de mais, na hora de armar a conta. Tá? Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, deixa tudo organizadinho, alinhadozinho, e é só fazer a continha de menos, como a gente já conhece. Então, ali, da direita para a esquerda, 9 menos 1, 9 tira 1, dá 8. Aqui tinha um 0, a gente não ia conseguir tirar 5, pegou emprestado do 9, que vira um 8, e esse que a gente pegou emprestado, coloca ali no 0 e vira um 10. 10 menos 5, aparece um 5 aqui, a vírgula, né, ela aparece aqui embaixo das outras vírgulas, o 8 menos o 5 aqui embaixo, dá 3, e o 6 menos 1, dá 5. Prontinho. E esse resultado aí, quer dizer o quê? Esse resultado é a resposta para a pergunta de número 2. E qual foi a pergunta do total? Retirando os 4 países menos populosos, quantos milhões de pessoas ocuparam o continente africano em 2014? 535,8 milhões de pessoas. Tá bom? Então, a gente compreendeu a tabela, fez perguntas, respondeu essas perguntas usando, né, matemática, continha de mais, continha de menos, com números decimais, que são números que tem vírgula. Beleza? Bom, o legal agora, né, é você praticar um pouco dessas continhas, né, essas continhas aí, para você ficar cada vez mais, mais fera, mais rápido em fazer elas, tá bom? E como é que você vai praticar? Eu vou deixar para você, né, lá na aula, nessa aula aqui, que está lá no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana, você procura essa aula pelo número, certo? E lá na descrição da aula vai ter esses dois links, olha só, acessando esses dois links, você vai encontrar um materialzinho para você responder ali umas continhas e verificar, né, como é que você está entendendo elas e praticar para que você fique cada vez melhor. E aí, quando você acessa esses links, você encontra essa página na internet, que é o portal do Kim Academy, que é um portal gratuito, certo? Onde você pode encontrar muita coisa bacana de matemática para poder estudar. Beleza? Bom, então, é isso aí, eu espero que você tenha curtido essa aula, eu curti bastante, nós curtimos bastante, tá bom? E ficamos por aqui, desde já até a próxima, vamos encerrar com a nossa emblemática frase, onde agora eu começo e você termina, matemática não é problema, matemática é. É isso aí, até a próxima, bye, bye. Tchau,